Os governadores de 21 estados e do Distrito Federal decidiram pedir um encontro com o presidente Jair Bolsonaro para discutir a crise e tentar reduzir a tensão política entre os poderes. Além da reunião com Jair Bolsonaro, os governadores também devem enviar uma carta aos chefes dos poderes legislativo e judiciário para agendar um encontro. A decisão foi anunciada pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que coordena o fórum que reúne os chefes dos executivos estaduais. De um lado, dar aqui uma condição de serenidade na política, do outro lado, a gente colocar aqui na prioridade esse pacto pela vida, mas com essa preocupação também com o social e com o econômico. A reunião do fórum de governadores aconteceu três dias após Bolsonaro formalizar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A medida acentuou o clima quente em Brasília. Moraes é o responsável pelo inquérito que apura a atuação de bolsonaristas e do próprio presidente na divulgação de notícias falsas. Então é grave, de fato, o que vivemos no Brasil e acho que exige da nossa parte. A união é a soma das partes, a soma dos estados. Somos governantes, governadores dos estados que compõem esta união, esta federação e devemos nos posicionar. A ideia inicial do fórum era divulgar uma carta conjunta em defesa da democracia. O documento chegou a ser rascunhado, mas permaneceu na gaveta por falta de apoio de governadores ligados a Bolsonaro. Durante o encontro, governadores manifestaram também preocupação com os atos em defesa de Bolsonaro, marcados para o dia 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Eles citaram que apoiadores do presidente usam as redes sociais para incitar a violência durante os protestos. situação investigada pela Polícia Federal. Isso que está se anunciando com a sede de setembro não se insere nas fronteiras legítimas da democracia. Pessoas armadas, pessoas armadas na rua não é passeada, isto é botinho. Caminhoneiros que estão sendo organizados por milícias bolsonaristas para fechar estradas, fechar acesso às estradas, o estímulo pelas redes sociais para que militantes do movimento bolsonarista utilizem armas e saiam às ruas armados, isso não é defender a democracia, isso não é estabelecer o diálogo, isso não é respeitar o entendimento, isso é desrespeitar o país e desrespeitar a vida. Quero enfatizar que nós estamos diante de um momento gravíssimo da vida nacional.